O governo federal publicou uma medida provisória prorrogando o programa Desenrola Brasil para a renegociação de dívidas até 31 de março de 2024. A medida assinada pelo presidente Lula consta na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira. Antes, o prazo para a renegociação de dívidas terminaria no fim deste ano. A intenção de prorrogar o programa já havia sido anunciada pelo secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto. Uma portaria do Ministério da Fazenda publicado nesta terça-feira também alterou as regras referentes ao acesso ao sistema por meio da plataforma gov.br. Contas de nível ouro ou prata podem fazer a renegociação para o pagamento à vista ou parcelado. Contas de nível bronze podem acessar a plataforma de renegociação apenas para o pagamento da dívida à vista. Anteriormente, somente contas com certificação digital ouro ou prata estavam aptas a participarem do programa. O Desenrola oferece a renegociação de dívidas de até R$ 5 mil, que poderão ser pagas à vista ou em até 60 parcelas com juros de até 1,99% ao mês. Quem tem dívida entre R$ 5 mil e R$ 20 mil também podem ser beneficiados, fazendo novos acordos de pagamento diretamente nas instituições financeiras. Até o início deste mês, um balanço do Ministério da Fazenda apontou que o Desenrola possibilitou a renegociação de R$ 29 bilhões em dívidas, sendo que quase 11 milhões de pessoas foram diretamente beneficiadas. Música Música